Olá pessoal, eu tenho novidades, boas novidades. Então, consegui alugar um apartamento pra nós, é um T2, né? Fica aqui em Valbon, uns 12 minutos distante da onde eu tava, que eu tava em Vila Nova de Gaia, né? A gente tá muito satisfeito. Nossa, foi muito difícil, gente, alugar esse apartamento. Tá muito difícil. Faz um ano que a gente chegou aqui em Portugal. Eu não fiz muitos vídeos, né? Falando como que foi a nossa imigração, nossa chegada, porque o meu intuito não é isso, de ficar falando sobre documentação de imigração, tá? O meu intuito é continuar com o meu canal, como eu tinha lá no Brasil, né? Falar sobre receita, limpeza, faxina, né? Até porque eu nem sei explicar muita coisa sobre documentação, né? Porque pra gente fazer um vídeo falando sobre documentação, sobre legalização, tem que estudar muito, tem que falar sempre aquilo que é correto, né? Não passar informação negativa, né? E nem informação errada para vocês, né? Então, vamos lá. Eu aluguei esse apartamento, depois eu dou mais detalhes, né? E eu vou mostrar pra vocês do jeito que ele tá. Como é um apartamento alugado, eu não vou reformar. Ele tá precisando de reforma. É um apartamento antigo, né? Então, eu vou da maneira que eu acho que fique bom pra nós, mas sem gastar, porque eu não vou gastar num apartamento que não é meu, né? Não é mesmo? Então, eu vou fazer algumas coisas que não fiquem caras, né? Muitas coisas também eu vou fazer... Sim, faça você mesmo, né? Que nem a gente fazia lá no Brasil, meu esposo... Pra quem é mais antigo aqui no canal, sabe que meu esposo fazia alguns móveis, né? A gente pegava madeira, assim, usada e ele fazia móvel pra mim. E é isso, pessoal. Não sou muito de ficar falando, falando, né? Mas eu vim dar esse esclarecimento pra vocês e vamos lá ao vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.